Um passo de cada vez É natural o ser humano querer fazer tudo de uma vez Querer dominar a situação Querer ter domínio absoluto de tudo e controlar todas as coisas Mas isso é impossível Não sabemos tudo, não controlamos nada e não temos poder sobre coisa alguma Por não conseguir o que queremos, ficamos frustrados, inquietos, chateados Se achando inútil Não percebemos que Deus já cuidou de tudo e que Ele quer que passamos a dar um passo de cada vez Que caminhamos acreditando que Ele já cuidou de tudo lá na frente Ele quer que contemplamos as maravilhas colocadas à nossa volta Pelo decorrer do caminho Mas nós fixamos nossos olhos nos obstáculos E deixamos de ver as belezas que Ele colocou à nossa volta Para tornar nosso caminho mais belo e agradável Ou as pessoas que Ele colocou ao nosso lado Para nos ajudar a passar pelas adversidades Se você já escolheu o caminho Não se atende às dificuldades Essas vão passar e você vai precisar seguir esse caminho E ter fé que Ele vai levar até um lugar extraordinário Às vezes Lhe parece que fazer o certo e faz tudo e dar errado Mas tudo é só uma ilusão Se você seguir a rota que lhe foi dada Não vai desviar por atares Verá que nem foi tão difícil assim O seu caminho Um passo de cada vez Dízio Música Música Legenda Adriana Zanotto